Alô, alô amigos do Bolíderes da geração Y! Aqui estão os Taetianos! Dançando pro SBT? Tá difícil aqui de gravarem, já é a décima tentativa desde que eu cheguei. Eu acho que eles desistiram. Queria tentar pegar aqui. Vamos ver, vamos ver. A Taetiana, sei lá o que é que ela é, colocou uma música ali. Tá difícil de eles entenderem. E depois de falar com o Boba da Taxi, você não sabe falar inglês. Tá difícil, né? Agora foi. Agora foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.